Seguinte pessoal, não tô nem acreditando que isso aqui realmente tá acontecendo. Se você tá ligado que o ano passado a Bojang lançou um novo suporte pra gráficos referidos pro Minecraft Bedrock, era pro Android, pro Xbox, pro Windows 10, mais recentemente pro iOS, e permitiu adicionar alguns gráficos que não são shaders, os próprios desenvolvedores já mencionaram, shader vai muito além do que a gente faz nesse processo que é editar alguns arquivos de gráfico, o que não anula o fato de ser super bonito e ser um salto aí em comparação com as shaders, que realmente eram shaders que existiam antes aí desse update no ano passado. Pois bem, o desempenho nos celulares era uma porcaria, o meu Poco X3 Pro simplesmente rodava o negócio no mínimo a 12 fps, não era muito fácil de gravar vídeo porque eu tinha que diminuir a resolução do software pra 720p, e quando eu fazia isso o vídeo ficava com qualidade muito ruim no YouTube. Eis que a Bojang lança uma atualização ontem que foi a 1.21.10.20, e eu claramente vou testar as shaders porque tinha umas mudanças novas, e meus amigos, o desempenho dessa brincadeira triplicou. Eu não sei se é só no meu celular, eu não sei se isso aqui é um bug que tá possibilitando, mas não muda o fato de que eu tô conseguindo rodar na resolução 1920x1080 a 34 fps, antes eu conseguia nessa mesma resolução um fps de 12, 13 no mínimo, e aqui eu posso forçar e conseguir até 46 fps se eu diminuir algumas coisas aí e desativar outras. Eu tô utilizando a Pogs Luminous Dream, mas também vou utilizar a Prisma RTX Defed, que são texturas que eu vou deixar aí na descrição, e não se preocupe que no final do vídeo eu vou explicar pra vocês como instalar aqui dentro, eu quero dar uma olhada porque, normalmente pra vocês, desde que saiu eu gravei 4 vídeos no canal, mas eu pouco pude jogar aqui no celular e ter uma experiência que eu acho que é o que a Mojang quer que a gente tenha, justamente porque o desempenho tava um lixo, cara. Agora a gente vai passar por alguns biomas, eu tô primeiramente nesse bioma aqui de Bétula, mesclado com o bioma de Florestas, e já dá pra gente ver algumas coisas bem legais. Quero também mexer nos gráficos, tipo, vamos só ver um negócio aqui, tá? A gente pode ver essa cena, vamos ver como é que seria com os gráficos mais simples do Minecraft. E aqui, olha só, essa aqui é a resolução mais simples do Minecraft, e habilitando a gente pode ver a diferença que essa brincadeira dá. Vou até comparar com essa cena aqui. Cara, olha a diferença disso. A comparação é interessante também, porque o meu FPS, ele, na versão mais simples, ele duplica, triplica ali, mas não deixa, na hora que a gente ativar, de ser um FPS jogável, que era a única coisa que tava me impedindo de realmente trazer mais vídeos sobre isso no canal. Eu prometo que vou trazer uns 4 vídeos aí, só pra gente formar um azul mentira, né, cara? Pra me explicar com vocês coisas bem importantes. Mas um negócio que eu já quero destacar aqui, é que, por padrão, a gente vai ter nesses gráficos definidos, né, já que não é shaders, vou até ficar aqui em terceira pessoa, pra gente ver até um pouco melhor. Vocês tão vendo que tem um grande fogo aqui atrás, né? Fogo seria uma neblina, mano. Essa neblina, ela pode ser alterada, desativada, aumentada, aqui nas configurações de vídeo, e descendo, a gente vai ter aqui, a opção de gráficos definidos, e vai ter ali, a qualidade da neblina. Mas se eu desativar, o FPS, ele vai aumentar, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Ó, foi pra 40, rapaziada. 40 FPS. Porém, o que a gente tem aqui, é uma incompatibilidade muito triste, que é o céu do jogo, que tá todo preto, cara. Isso aqui, se deve, provavelmente, por conta de bugs aí, falta de suporte, que a Mojang dá pra controlar. Mas o FPS, ele fica uma maravilha. Mas essas texturas aqui, né, elas foram feitas, para serem usadas com o fog, e se você deixar no baixo ali, que é o mínimo, cara, é o requisito mínimo, já não vai atrapalhar tanto, assim, o seu FPS. vai, tipo, diminuir dois ou três, então deixem aí. Tem algumas outras coisas bem legais, que a gente pode ver aqui, nessas configurações. Por exemplo, eu vou fazer um teste, e eu vou colocar tudo, no Ultra. A qualidade disso, tá impressionante. Vamos fazer uma comparação, olha só como é que fica, com os gráficos mais simples. Lembrando que os gráficos mais simples, são os celulares bem fraquinhos, que vem por patrão. Geralmente, os gráficos extravagantes, que é os que ficam habilitados, e dá pra ver uma clara diferença, na parte das folhas aí. Mas, se a gente fizer esse salto, né, de gráficos simples, pra gráficos deferidos, vocês podem ver, que o negócio fica bem legal. Chegamos no Bioma Floresta de Cerejeira, tá começando o dia ainda. Vamos dar um zoom aqui, vamos tentar ver aquele porquinho. Quando você dá zoom, o seu FPS vai pras alturas, velho, não vou mentir pra vocês não. Tipo, aumenta, ó, mano, aumenta 7 FPS quando eu dou zoom. Eu já mudei a textura, né, tô com a Prisma Defered RTX, então ela, não, 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 só a Prisma Defered mesmo, tem a RTX lá, mas essa aqui é só a própria para você utilizar com esse método que a Mojang adicionou, né. Bom, a Neblina aqui, ela mudou, ficou temática com a cor do Bioma, talvez aqui não seja o lugar que ela vai mais se destacar. Por padrão, né, a coloração dessa textura é desse jeito mesmo. Tem um negócio que a Mojang adicionou pra esses gráficos deferidos, que é uma Tony Maper lá, meio que vai excetar o tom, né, é como se a gente fosse imaginar os filmes antigos, eles tinham um tom, sei lá, cara, mais cinza, alguma coisa assim, por conta dos processos de filmagem. Hoje em dia, as cores são bem mais vívidas, né, então a gente pode ver que o negócio realmente fica bem diferenciado. Vou fazer um negócio também, ó, vou vir aqui nas opções, porque essa textura em específico, se eu não me engano, quando eu desativo a parte da Neblina, o céu, ele fica bonito, eu acho que era isso, eu tava testando um show de noite, é, o céu fica bonito, o FPS vai pras alturas, porém, eu acho que fica bem mais feio, apesar de parecer aí, uma cheater do Java, eu acho que parece, né, cara, mas parece aquelas bem, bem cruz mesmo, né, não fica tão bonito, vamos fazer o comparativo então, que bonito, cara, agora sim, cinema, bom, é isso aqui, e vamos desativar, é, ó, se liga, essa textura aqui, né, que é a Prisma, ela não altera somente iluminações, essas coisas, ela vai alterar também a textura dos blocos, por isso que talvez fique com essa paleta de cor, um pouco mais diferente do casual, pô, 30 FPS, pra você jogar um survival, fica bem bonito, agora que eu percebi que eu tô usando, né, o sistema de controles aqui, com a seta, com a cruz, né, no meio aqui, o crosshair, nem tinha percebido, sei lá, o pessoal deve estar achando agora que esse vídeo é fake, mas não é, rapaziada, confia no pai, beleza? Coisas a se destacar, que quando você não tá no meio da floresta, tá no biome tipo de planície, o FPS, ele vai melhorar pra caramba, velho, vai melhorar muito mesmo, aqui o meu FPS já tá 37, rodando lisinho, mas, olha só, cara, olha a sombra do cavalo, meu Deus, fica muito bonito mesmo, vamos chegar aqui perto, que vocês vão perceber um negócio impressionante, que é, o meu FPS vai cair pra caramba, cara, mano, ele tá caindo pra caramba, isso se deve a algo que a Mojang adicionou, e que a gente vai poder vir aqui nas configurações, e desabilitar, e se a gente desabilitar, o FPS vai pras alturas de novo, vamos vir aqui nas configurações de vídeo, e aqui em opções de gráfico, a gente vai ter esse negócio chamado, qualidade da luz de ponto, se eu aumentar, vamos só fazer esse teste, porque a gente é psicopata, né, vocês podem ver que, é, não sei se teve alguma diferença, mas eu vou tentar explicar com vocês isso aqui, num próximo vídeo, que é quando eu vou falar, acho que da maioria dos recursos, hoje eu tô querendo só jogar mesmo, mas desabilitando, a gente vai poder melhorar, é só uma dica que eu quero dar pra vocês, e no final das contas, vai fazer diferença só pra quem for mais detalhista, tá, ó, desabilitei meu FPS, duplicou, teve diferença? teve uma diferença aí, que é um brilho extra, e como eu disse, eu vou tentar explicar com vocês, em outro vídeo, mas, caraca, velho, mano, eu vou fazer o comparativo pra vocês daqui, ó, vamos ver, isso aqui, é com os gráficos referidos, e olha como é que seria, os gráficos mais simples do Minecraft, mano, a, a diferença, ela é muito, assim, o estilo vanilla do Minecraft, não deixa de ser bonito, essa textura também, embeleza as coisas, né, mas voltando, né, a gente pode ver que a iluminação até demora um pouco, pra carregar, fica gode demais, e vale a pena mostrar também, outros tipos de iluminação, como vai iniciar, eu vou trocar aqui já, porque eu quero mostrar que a Pogs, tem um sistema de iluminação bem diferente aí, fica com esse aspecto, fica bem brilhante mesmo, caraca, vamos ver pra uma parte mais escura, tipo, aqui ó, eu vou colocar essa lanterna, junto com o meu mano, o Creeper Kit já tá brilhando, essa é uma das peculiaridades da Pogs, caraca, mano, muito bonito, vamos fazer uma alteração rápida, pros gráficos simples, é rápido pra vocês, né, porque toda vez que eu altero aqui, demora pelo menos uns 10 segundos, pra realmente acontecer alguma coisa, então essa aqui, é a diferença, né, pô, meu jogo já tá pedindo arrego de novo, mas é assim que fica a iluminação da tocha de restona, e eu vou colocar numa parede aqui, agora as três luzes, pra gente ver se elas se misturam, eu não vou te reiniciar Minecraft, eu não vou cara, vamos botar azul no meio, já que ela é mais clara, é, misturar, acho que elas não tão se misturando nem mesclando, eu vou tentar ativar uma opção aqui, se ver a qualidade luz de ponto, quando a gente ativa, eu vejo aqui, uma, uma, uma mescla cara, bem nas pontas ali, ou eu tô ficando louco, e olha só como é que fica, apesar de ficar alagado, fica bem bonito pra vocês, o FPS dá uma bota, tá bom ponteiro, eu vi, é muito bacana, mas como que eu instalo isso no meu Minecraft? Bom, você vai ter que ter a versão beta mais recente, seja por aplicar pirata, ou seja entrando na própria Google Play lá, e entrando no grupo beta, tem um botão lá pra baixo, lá, você pode clicar, esperar uns 10 minutos depois e instalar, lembrando que isso aí é uma versão beta, então seus mundos provavelmente vão desaparecer, você vai ficar afiado, Pogs, Luminous Dreams vai ser a textura que eu vou ensinar, a versão que eu tô usando no vídeo, não é a versão que eu acredito que esteja aqui pra download, por quê? Porque o Pogs tem um Discord, você pode vir aqui na parte de cima, clicar no perfil dele, e aí vai aparecer o Discord dele ali provavelmente, bom, descendo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, o Pogs não deixa nenhum encurtador de link nas coisas dele, tá, então é só clicar ali em download no ADS, pá, vem aqui, GitHub, tá ligado, a gente pode download here, porque onde tem um botão, vamos só clicar aqui no botão da cor azul, meu Deus, cara, eu vou utilizar o gerenciador de arquivo chamado Zarchiver, pra fazer o processo de instalação, se você não tiver ele, pode usar o do seu celular, mas ele é bom, cara, tipo, melhor que, sei lá, 99% dos outros, a gente vai descer aqui, vocês podem ver que tem um monte de Pogs, a que eu baixei mais recentemente, ela seria essa do dia 23, né, que é a Beta 5, mas como eu falei no Discord do caso, já tem a Beta 7, né, então eu vou colocar a Beta 7 aqui, quando você baixar, vai vir em .zip, e a única coisa que você precisa fazer, é apagar, meu Deus, se você precisar apagar e clicar em OK, tá, eu já tenho um arquivo chamado .mcpec, que seria esse outro aqui, ó, então é desse jeito que ele vai ficar, e aí você pode clicar, porque é isso que acontece, cara, a mágica dos archivers, tem uma seta ali, você só precisa clicar nela, e encontrar o Minecraft, o meu, como eu já tinha importado, vai aparecer aqui, mas vocês vão ter que rolar, tipo, bem pra cá, e achar, dito isso, você só precisa clicar, clicar aqui, tipo, só uma vez, e vai importar pro Minecraft, cara, que loucura, né, aí quando você for criar o seu novo mundo, ou for colocar no seu já existente, você precisa vir aqui em experimentos, aqui tá a chave, cara, aqui a gente vai clicar em renderizar recursos de dragão para criadores, beleza, e aí o jogo é simples, vocês vão ter que ir nas configurações, aqui a gente vai ter a opção de vídeo, e aqui a gente vai ter o modo de gráfico, o extravagante aqui vem pro padrão, você precisa ativar a visualização técnica referida, que aparentemente, ele vai aparecer pra você, se não aparecer pra ativar, é porque seu celular provavelmente não tem suporte, tá mano, infelizmente, é assim que o mundo funciona, bom, se o processo de estação não puder ser feito de maneira automática, como eu fiz aqui, eu vou explicar rapidão como é que faz o processo manual, então sabe esse arquivo que você acabou de baixar, você renomeou ele pra .mcpec, né, bom, você vai ter que botar ele pra .zip de novo, é só clicar em cima e segurar, feito isso aqui, ó, você vai pegar, clicar em cima e segurar, vai recortar, e volta lá pra cima, ó, clicar nessa pastinha que tem a seta verde, que é pra você voltar, a gente vai agora aqui em Android, data, e vamos rolar, tá, até encontrar a pasta do Minecraft, que eu acredito que seja com.mojang, faz tempo que eu não mexo aqui, é ó, com.mojang.minecraft.ps, aqui que vocês estão vendo, clicou, pra files, pra games, pra computador, e aqui, você vai colocar onde? Em resource packs, bom, ela tá aqui, você vai clicar em cima e segurar, vai clicar, extrair, para nome de arquivo, beleza, vai demorar, porque a gente tá dentro, de uma pasta, bem da raiz do sistema, mas é o jeito que você vai fazer, pra não dar erro, se você fizer o processo de extração, antes, e depois tentar colar a pasta aqui, seu, já estiver, ou qualquer outro gerenciador de arquivos, provavelmente vai falar, que a operação foi completada, com erros, então, fazendo esse processo aqui, por dentro, aparentemente, não é pra isso acontecer. não é pra isso acontecer. mas arrax, não é pra isso acontecer. O que é isso?